Música Nós estamos num momento muito interessante que começou o tratamento das mucopolisacaridoses Vamos dizer, 16 anos atrás, um tratamento mais específico com a terapia de reposição enzimática E de lá para cá vem se multiplicando as possibilidades E também trazendo possibilidades que estão vencendo fronteiras que antes não pareciam intransponíveis Por exemplo, se tratar o cérebro, que era algo que se pensava que jamais se conseguiria fazer E hoje já temos enzimas que cruzam a barreira sanguicéria Já temos drogas administradas diretamente do sistema nervoso central E temos também que vencer o desafio do diagnóstico precoce Isso nós estamos avançando bastante E já tem MPS que estão sendo incluídas em programas de teste do pezinho Então isso, a combinação desses novos tratamentos O rompimento de fronteiras, como a fronteira com o sistema nervoso E o diagnóstico precoce vão nos levar certamente a um melhor resultado Em relação ao futuro dos pacientes com MPS MPS, 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 MPS